Fala galera, beleza, DimitGamer aqui nada, trazendo uma gameplay de Keynight Age E bom galera, hoje eu tô trazendo dois amigos aí, dois grandes parceiros aí Que é o Nick, o Nickinho, que é jogar Minecraft comigo ali, pra quem não sabe o mendigo E o Armin Menel, acho que é assim, esse é um parceiro grande aí que me ajudou bastante aí Fazer algumas missões e a upar, né Bom, eu vou dar um aviso aqui que eu tô gravando Hum, o teclado nem quer aparecer, velho Bom galera, tá dando um lagzinho, porque eu tô usando um gravador diferente Sim, e eu tô ganhando um XP aqui do nada, eu não sei porque, vocês podem ver aí Tô gravando Bom, eu tenho que coletar essas coisinhas aqui, né E falando nisso, o Nickinho, ele já é level 31, é 32 aí E esse Armin, é, vamos dizer Armin Ele é level, acho que é 23, é 24, é 23 Eles tão dando uma ajudinha aqui também, né E tão um pano, né Bom, meu objetivo é coletar essas coisinhas verdes E o Nickinho aqui, ele mesmo nem precisa fazer nada Ele não vai ganhar muito XP E o Nickinho aqui, ele também tem também, né Era pra ele tá aqui, era pra eu tá gravando na casa dele, ia ser mais fácil Eu tô tentando coletar abaixo dessas coisinhas verdes aqui Eu não sei, umas plantinhas Bom, galera, eu peço a vocês aí que se inscrevam Pra quem não for inscrito, que eu vou tá trazendo mais gameplay de Knight Age E Clash Royale também Minecraft eu acho nem tão cedo, né A galera mais não quer saber de gravar, né Principalmente o Nickinho aí Nickinho Ah, é Nickinho Ah, finalmente colocou o Neginho Usava o Nick do nome como Neginho Me acostumei tanto com o Neginho que eu agora tava vendo o Neginho Deixa eu ver aqui, que level é o Neginho Tá, fica quieto, filho da mãe Ah, viado, fica quieto Aí Ah, esqueci o coletor desse aqui Cadê ele aqui Level 31 É, tá massa Bom, galera, eu acho que eu só vou finalizar aqui Quando eu terminar aqui De fazer essa missão que eu tô tentando há um tempinho E eu tô ganhando vários potinhos aqui Um é isso Falta pouco Falta... Acho que 13 Se não me engano 13 não Falta uns 16 Eu contei errado mesmo Eu tô deixando no automático Porque Eu tava Com uma perigua de ficar clicando Aí eu deixei aí no automático Por mais que seja chatinho, né Também Eu vou colocar aqui no modo normal Eu vou deixar assim Eu vou clicando Deixa eu coleta isso Antes que suma Deixa eu avisar aqui Que eu tô tentando fazer uma missão Deixa eu teclado sumir Da frente da tela aqui É assim Um cara tá me chamando Pra batalhar Mas eu não vou não Tem mais o que fazer aqui Bom, tá dando um lagzinho Eu acho que eu vou começar a usar o outro gravador mesmo Pra gravar aqui na ETA Porque esse gravador não é muito bom Pra Gravar Jogos online Principalmente esse jogo Beleza Vai nessa Deixa eu mostrar aqui Opa Deixa eu coletar esse aqui Que é importante Peguei esses potes Falta pouquinho Falta 10 Falta pouquinho Oh Sumi Veio Acho que quando eu clico Dá uma lag ainda Tem um cara ali Que quer Se matar Pelo jeito Opa Mais um Falta 9 Já tem oito minutos de vídeo Vou esperar mais um pouquinho pra ver se eu consigo Bom galera Acho que eu vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu praticamente vou terminar por aqui Pra o vídeo não ficar longo Deixa aí seu like Se inscrever aí no canal Que eu vou estar trazendo mais gameplay Mas eu não vou usar esse gravador Vou ter que usar o Mobzine mesmo Que é mais recomendado Eu só tenho que ajustar um pouquinho o áudio no Mobzine Porque ele fica muito baixo Aí Fica atrapalhando um pouquinho Mas isso aí eu vou corrigir Bom Valeu aí E falou E falou